Oi... Que? Um, dois caros quer fazer outro outro mundo mais, que é? É o Canadá realmente... Ah... Já re-anaborou... Já re-anaborou... Ah, ah... É viado... Serralheiro bosta, é viado, é viado... Serralheiro de ferro bom... Serralheiro bosta ! O rapaz é velado. Olha ele, está tudo fino com ele. Está tudo fino. Olha ele é do Silva. Ô Silva! Silva está lá na casa dele. Silva! Trabalhar, caralho! Vamos lá, vamos lá. Nossa obra. Vamos para a obra. Vamos para a obra. Vamos para a obra. Vamos para a obra, caralho! Está terrível. Vamos para a lista aqui. Inscreva-se no canal diariamente. Até mais. Depois eu falo mais coisa para vocês. Valeu! Vamos para agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.